Chácara Água Limpa Piquezeiro Tocantins Nós íamos pra cá, nós morávamos pra lá de Colinas. Nós íamos pra cá, nós só trouxemos umas seis bezerrinhas velhas de lá, que nós comprou a terra com pouco de dinheiro, aí só sobrou umas seis bezerrinhas pra nós. Aí nós já vem pelejando, pelejando, deixando esse trem aumentando, aumentando e... Tenho dois filhos, duas netas, moro tudo lá no Goiás, nós moro aqui só eu, mas a patroa mesmo. O gado de leite, ele só tem o costume de vir no curralo cedo e de tarde pra pastar, né? Aplicar o remédio, injetar e bater o remédio com a bomba, botar 20 litros de água nas costas, todo dia ficar batendo remédio na vaca. No outro dia você vai tirar o leite, é tudo bagunçado, a vaca não dá mais o leite, é três dias pra poder voltar ao normal. Eu assistindo televisão e aí forçando um canal, caça um, caça outro, caça um, aí eu cheguei num canal lá que tava passando propaganda do sal, eu falei, ó, esse trem vai ir. Manda de jardim, esse trem vai dar certo. Esse trem vai encaminhar. E aí eu parei ali assim um pouquinho, rapaz, o trem tá passando uma propaganda boa. Aí eu saí, fui pro serviço, pra um quarto, aí a mulher pega o telefone e ligou lá. Quando eu cheguei de tarde, ela falou, eu comprei um sal. Eu falei, mulher, você tá doida? Não, eu comprei um sal. E esse sal daqui três dias tá lá na colina e nós vamos usar dele pra ver se é bom. E aí eu falei, mulher, esse trem é caro? Não, não é caro, não. Colocar o vermesal e o deer fly no coxo é muito mais fácil porque você tá correndo atrás das vacas pra trazer pra porta pra pulverizar. Com esse tempo molhado, o gado não gosta de vir no curral. E aí você põe o sal aí e eles vêm tranquilo comer. Não precisa estar batendo remédio nas criações. Elas vêm comer à vontade e comem bastante. Agora eu resolvi usar o de fry, esse trem, pra acabar com o resto da mosca. A mosca, o carrapato, vai tudo embora. Esse aqui, o vermesal, tem um rapaz ali, pegava o leite aqui. Ele falou assim, faz tempo que o senhor usa esse trem? Faz tempo que eu uso. Onde eu compro esse negócio? Aí é fácil, só você ligar lá na Champions. Fácil na televisão todo dia, só você ligar lá. Eu tô satisfeito com o vermesal e o deer fly S3. Eles são produtos muito bons. O gado tá bonito, o gado tá com pelo bonito. Caiu aquele pelo velho cabeludo, rupiado. Hoje o gado é muito mais bonito. Aqui com o de fry pode, ó. Aqui, ali e em qualquer lugar do Brasil. Champion.